Giracirana Levanta a poeira do chão Gira, menina, na palma da mão Gira, menina, que um dia eu te ponho no chão Abri o portão de ouro Da máquina do tempo Ouvi-se anda ao longe A lutar A lutar Giracirana Gira, menina, na palma da mão Gira, menina, na palma da mão Gira, menina, na palma da mão Gira, menina, que um dia eu te ponho no chão As caras giram rindo, eu amo todas elas Vestidos são compresos, a rodar A rodar A rodar A rodar A rodar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL